Não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Marcos, vai, sai daí. Marcos, sai daí. Salve, salve, família. Tranquilidade. Estamos para embarcar aqui agora. Não, não é nada para timido, não é nada. A vontade de rir é grande, a vontade de chorar é maior. Chama a polícia, chama a polícia. 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 Música Foi Eu vou morrer Eu vou morrer Tá doido amor Tá me dando coisa de medo Dando o que? Coisa Tá com medo? A hora que parar ali no grau a gente come alguma coisa A hora que parar ali no grau a gente come alguma coisa Se parar no grau a gente come alguma coisa Ou no pedágio Tamo quase chegando né mozão Falta um pouquinho Bateu fominha já Muita fome Pede alguma coisa no iFood Que piada velha Salve salve família tranquilidade Oi gente O que acontece mano Tamo passando aqui pra indicar a vocês o Planeta City Tour Isso mesmo Que patrocinou a nossa viagem Aqui pro Ceará né Pra gente curtir esse lazer Então mano Vocês que é nossos seguidores Que é pegar passagem no preço top É Planeta City Tour mano Tá aqui o arroba segue muito E se for pelo casal canalha vai ter 15% de desconto E é bem baratinho viu Muito barato Tem gente que acha que andar de avião hoje em dia é caro Mas na verdade não mano Às vezes sai até o preço de busão né mozão Acho que até é mais barato dependendo da EF Então mano Mas isso é somente com a Planeta City Tour Então já segue muito Fala que foi pelo casal canalha E é só pegar o seu pãozinho de desconto E tchau obrigado Tamo junto Pódromo é uma coisa triste Pronto Aê Acabou O que tá achando que tava no passarinho Laila Tá achando que tava no passarinho é Tá fazendo como Batendo as asas Mas ela falou que as asas tava batendo assim Eu tô dizendo a verdade Graças a Deus chegamos família agora Vamos acabar de descer Desembarcar E a gente vai fazer um vlog maravilhoso pra vocês Espero que vocês gostem Tamo junto Não pode fazer isso Não, não pode fazer isso Pelo amor de Deus Marcos vai sai daí Marcos sai daí Fala aí gafanhotos do meu coração Tranquilidade Acabamos de desembarcar aqui agora Em Fortaleza É tudo cheio de blusa de frio Chegamos que dá um calor Chegamos tudo de blusa de frio Que nós veio da terra da garota Vai ter que tirar essas blusas de frio Porque aqui o calor tá te matar Quem será A pessoa que veio acompanhando nós De lá de São Paulo até aqui Quem será? Vou fazer o seguinte Vou revelar daqui a pouco Mas antes eu quero que vocês comentem bastante Quem que vocês acham Que veio pra Fortaleza com nós Achou? Tamo aqui já em Fortaleza Tamo chegando no hotel E o meu Uber particular chegou aqui Macho Ele me tirou do trabalho Me tirou do trabalho Pra servir de motorista pra ele Esse é o bravo, cara Esse aqui é o bravo Ó, além de meu motorista Me serviu A melhor pousada de Jericoacoara Se liga só no que tá vindo aí Tá vindo novidade aí pra vocês Vou fazer sorteio Pra vir um dia Do casal canário O que você acha, Mayla? Bora Eita, lasqueira Mas pra isso Tem que tá seguindo muito Aqui o Instagram da pousada A galera é 10 E vocês vão amar a Jericoacoara Então, mano Corre, mano Comenta muito aqui Que tá gostando Pede parte 2 de vlog Pede parte 3 Vamos que vamos Tamo junto sempre E é nóis, mano Se prepara que tá vindo novidade aí Amor Bora pra praia Eu vou tentar descansar um pouco Certo, amor Descansar? De verdade Eu posso ir, então? Então É aqui na frente mesmo Vou lá e você dorme um pouquinho E depois a gente sai Pode ser? Tô pronta já Pega o meu celular Pra não dar nada Tô pronta Você não vai, mano Você não vai assim Hã? Você não vai assim Por quê? Eu vou também Você vai também? Lógico que eu vou Hum Então vamos Não Deixa eu só pegar as coisas Você não vai sozinha, não É? Aham Parece fuder, rapaz Parece fuder Vamos, agora Oxi Não Que que tem? Não, eu vou também Bora Hum Você ia descansar? Não vou, eu tô sem sono Vamos Você falou que eu tô Eu tô sem sono Eu tô sem sono Eu posso ir? Posso ir com a minha mulher? Mas você falou que eu posso Posso ir com a minha mulher? Posso? Então vamos Bora Salve, salve, família O que que acontece, mano? Eu vou apresentar pra vocês aqui agora Quem foi a nossa companhia Que veio com a gente Quem será? Eu quero ver se vocês acertou Comentem aqui agora Que é a última chance Vai Começar de baixo Com uma trilha sonora Muito de música de sexo Vai lá, meu editor É, tá bom Salve, salve, rapaziada Eu vim invadindo a lua de mel do Marlo Vê se tem cabimento de trem desse Meu Deus do céu Olha essa cabra Mas gente, tá no quarto dele Separado Meu quarto tá bem longe do dele Vamos pra praia E pra você que quer curtir uma praia com a gente Tem que seguir duas pessoas Muito, muito importante Nessa lua de mel nossa Que a gente vai escolher, mano Um casal pra vir curtir uma praia com a gente Aqui em Fortaleza E o que que acontece? Pra gente escolher essas pessoas Tem que tá seguindo bastante quem? Tá seguindo bastante A pousada que tá aqui na descrição E pra tá seguindo bastante também O segundo Instagram Que tá aqui na descrição Que faz os passeios de turismo De bug Que vem buscar no aeroporto Que dá aquela atenção Então é essencial seguir esses dois patrocinadores Que vai tá patrocinando Um casal vim passar com a gente aqui Fechou? Então segue muito Aqui na descrição E bora pra praia Vamos ver se a mais Ela tá pronta E qual que é a praia mais bonita Que você tem aqui em Fortaleza? Mais bonita Mais bonita mesmo É essa daqui A Beira Mar Beira Mar? A moda Beira Mar É o cartão postal de Fortaleza A mais top que tem lá É o Tietê Olha aqui Aqui é o espigão Estou respirando o afuro aqui O céu não é poluído Não é poluído Aqui não é A água é diferente A cor da água é diferente Você é louco Mas se você ficar mais 10 minutinhos Mais dentro do carro Ela deixa poluído O moleque peida pediu Vem a Mar, lá Rapaz, né? Quando eu tô no casamento Mentira Você não pode Você não vem pra Fortaleza Mar, daquele rolê Se você não vir no Mercado do Peixe Você não vem em Fortaleza Então, mano Família, o que que acontece? Vem cá, Gleite Vem cá, Mar, o que acontece? Aqui, nas barraquinhas Tem os lugares que o pessoal prepara, né, Gleite? Só que o que acontece? Você vai ali Escolhe o que você quer Explica pra eles como é que é, Mayla Você vai ali, onde a gente vai mostrar pra vocês Vocês compram o peixe O camarão fresco E traz na barraquinha Que eles preparam pra você Cobram um valorzinho De uma taxa do preparo, né? E prepara pra você na hora Essa é nova Olha, Ivone Se você se salvou Se você tivesse aqui, ia pra panela Bora comer Qual é o seu nome, meu parceiro? O Alisson O Alisson O Alisson Ostrinha da hora Olha lá Geladinha O Glitz vai experimentar Ele vai te ensinar Ele vai te ensinar O cabra é a gente boa Fala pra ele aí, o Nael É Nael, né? Você é que tensionou pela primeira vez E eu Pela primeira vez Eu chamo ele de Papai Noel Tudo que você vai dar menos um mês Vai, quero ver só, hein? Mete uma pimentinha Olha lá O tom podia ser só a casa Pedra, podia ser pedra Só a casa Eu ia comer tudo Vai Machei de uma vez, tá? Eu creio, hein? Não mastiga muito, viu? Não pode mastigar? Não muito Vai, de uma vez Vai, vai, vai Derramar Só umas mastigadinhas de leve Caralho, borracha, mano Tchacagão, sensação Senão começa o meu gosto Senão começa o meu gosto É, é pouquinho E aí? Calapadinha na soja Calapadinha na soja Gostou? Gostei Mas o animal gostou Saúde, esses bagulho, né? É isso aí Meu Deus Eu não sabia que tinha sereia aqui, não Gente Ô, pedaço de mal caminho Jesus Esse aqui é o polvo Esse é o polvo E essa aqui é a galera Isso é doença, o retardado Vem? Varril Primeira piada que eu faço a rir minha Eita, fortaleza Eita, fortaleza linda Fortaleza linda demais Oh, meu Deus do céu Senhor, obrigado Obrigado, Jesus Nossa, que coisa mais linda, fortaleza Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas Olha, tem nada a ver isso aqui, ó Não abre, ó Não abre Tem que ver é eu Não, é mais Se ele pôr aqui, ó Presta atenção, o jeito que eu tô pôndo aqui, ó Ó, ó Ó, cai Ó, é só pôr, cai Não tem como, não faz sentido, ó Se ele enrolar, ó Enrolou Uma Cai do mesmo jeito Se ele enrolar de novo, ó Ó, uma Cai, ó Ao contrário Ó, ao contrário Cai também, não faz sentido Colocou Ela cai, tá vendo? Mas se você falar a palavrinha mágica Falar sim, salabim Presta atenção Ó Sim, salabim Agora eu entendi Então faz aí Faz aí Não vai Ó, se eu colocar e não falar a palavra mágica Ó Ó, colocar dentro, ó Mais quantos tentativos tem? Não falar a palavra mágica cai É simples, ó Ó Tá tomando um pouco Vamos junto Merece um lá Uma ciririca e duas pimentas Aí Ela não é a boca Mas isso pra nós lá existe, é sério Pra nós Seu nome é como? Meu nome é Daiane Daiane Ó, Daiane Daiane, lá pra nós A espanhola é o leite É o leite condensado Vinho O vinho E o gelo E o gelo E a ótima Vai avacaxi ou morango Pode Aqui é ofensa pra eles Olha, o que acontece Aqui, leite espanhola É... Ciririca tem Caralho, moleque E porra Nesse nível Não, você não tá entendendo Pra nós é isso, mulher Bate o punheto Faz a punhetinha, mano Vai até pra cá Fala até Boquete você Boquete eu não conheço Se tiver eu quero dois boquete Isso vai dar Mãe Tô Fala Tcham Como Tcham 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 Ó, eu vou fazer uma mágica com você, você que já viu? Não tô. Todo mundo já viu essa bosta? Você tá no Ceará, você comprou ali na barra de clima. Todo mundo aqui já sabe isso aqui? É, só coitularia só. Eu paguei trinta contas nessa bosta pra fazer mágica. E todo mundo que eu vou querer exibir a mágica... Tem que chegar lá em São Paulo. Deixa eu fazer uma opinião pra você, vem cá. Deixa eu fazer uma opinião pra você. Se aqui no Ceará, aqui no Ceará não tem, não tem homossexual? Tem. Tem? Mas se todo mundo é macho? Quem que é macho? Todo mundo. Se é macho, macho... Só macho não. Se todo mundo chama de macho, não tem... Não sou macho não, macho. Ah, eu sou macho sim, macho. Ah, porra, eu... Não sei se aqui. Não. Olha, macho, não. Não, não. É esqueci, macho. Você não fala macho? Não. Então você não é daqui. Então você não é daqui, não. Eu sou da onde, do macho? Paraíba, sei lá. Não. Você é de qualquer lugar. Pra você ser daqui, você tem que chamar os outros machos. Sim. Ah, a gente fala outras coisas. A Riegua. Você fala Riegua? Você fala Riegua? Você fala Riegua? Não. Então você não é daqui. Mano. Se você não fala Riegua, você não é daqui. Por isso o cara não te paga, você nem nasceu aqui. Você nem nasceu aqui, então. Nasci sim, viu? Fala Riegua, macho. Não, não falo não. Ah, de onde vai? Da na raviola. Ah, de onde vai? Ah, de onde vai? Você só vai do lado. Não fala não? Não. Então você não é daqui, não. Ah, não vou. Lá onde eu moro em São Paulo, tem travesti em tudo quanto é lugar. Vários travesti. Aqui não tem uma rua própria pra travesti, pra me conhecer. Uma rua, você vai falar, eu vou em tal rua aqui em Fortaleza, eu vou achar travesti. Não tem. Não. Fica em qualquer lugar. Fica sim, nas esquinas. Mais pra lá. Mais perto da praia? Mais pra lá. Mais pra lá. É. Mas acha, né? Acho. Acho. Até agora eu não vi nenhum. Mas tem pra lá. Tô lá. Eles ficam mais pra ali, ó. Aqui na avenida principal, e vocês estão? Aham. Essa avenida aqui, ó. Sim. Aí aqui é o landscape, que é muito famoso. Sim. Aí eles ficam mais ou menos nesse percurso aí. Nesse percurso aqui, ó. Show de bola. Então nós vai lá. Vai dar um pulo lá depois. Se você não estiver lá, nós procuramos mais pra frente, deve ter também. É, se eles der essa rua aí, é só andar nela. Travesti. Você é idiota. Por quê? Por que você perguntou de travesti pro motorista? Você é besta. O que que tem? Você faz uma pessoa vergonha, caralho. Procura uns travestizinhos, né? Família, família, o que que acontece, Mayla? Nós viemos comer aqui um pastelzinho, né, Mayla? Um pastelzinho. Pra começar, botou o quarto do lado do meu. E pra piorar, tem uma porta dentro do quarto, que dá no quarto dele. Aí ele fica cantando aquela música assim, sarra, sarra. O tempo todo eu tô escutando alô. Sarra forte e alô. Ó, mas o que que acontece? Esse quarto, esse quarto, ele foi separado em cima da hora pro Gleitson, né, Gleitson? Aí pede do outro lado do corredor. Mas não foi eu, foi o pessoal que deu. Aí o que acontece? Ainda bem que a gente já vai embora sexta-feira. Aí sexta-feira, em Jericoacoara, é um quarto especial pra gente separar. Daí o pau começa a estourar. Muita gente deve estar criticando e falar assim, ah, vocês é louco levar a gente pra Ludo de Mel com vocês. Mas, amor, explica pra eles aí como que a gente é, vai. A gente não consegue ficar sozinha. Não é que gosta, não é que faz nossa festa, né, amor? Não é que faz nosso rolê. Ó, era pra ter vindo o Zói, não deu certo. Era pra ter vindo o Edson, o Henrique, o Zói e a Camille, a Camila. Era pra vir o Edson e a mãe dele. O Edson e a mãe dele não deu certo. Primeiro era o Gleitson. Tio Nato não deu certo. Tio Nato não deu certo. Aí acabou que a gente trouxe o Gleitson, mas lá em Jericoacoara eu botei meu espaço em normal. Eu tô com um quarto separado normal. Então a gente consegue curtir normal. E tem um amigo pra fazer um rolê pra beber com a gente, curtir o rolê com a gente. Que a gente gosta, né, amor? A gente gosta, pronto, mano. Cada um com as suas alegrias. Aí o que acontece? Aqui tem um pastel que foi recomendado pelo meu amigo Israel e sua esposa, mano. Olha o tamanho do pastel. Esse é o de 40 centímetros, né? Ah, esse é o de... Ah, tem um metro. Tem o de um metro e meio. Pera aí. Olha lá, olha lá em cima lá, ó. Um metro e meio. Tem o maior, aqui é o maior. Só que diz que... É o maior do Brasil, o maior pastel do Brasil. Esse aqui é só o de 40, tem o de um metro e meio. Como que é esse daí? Esse de 40. Então, e diz que as pessoas vêm aqui e pegam esse de 40. Tem até uma reguinha aqui medindo. Olha o tamanho do pastel. Olha o tamanho. As pessoas vêm e compram ele. Não pra comer em dois, pra comer sozinho, né? Come só assim. E a mãe falou, pede um dois de 40 pra mim, pra o Marcos comer. Eu falei, mas moça, entenda o negócio. Olha o meu tamanho. Olha o tamanho desse pastel. Não faz nem sentido. Porque ele não tá muito do meu corpo, o pastel. Aí vem esse enrolador. Come, 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 vai. Ele não vai servir. Vai ficar na sua garganta e fica na... Não serve no estômago, nem se enrolar ele. A física não permite. Não permite. Então, eu disse que não permite que vai. Não vai, velho. Quem aguentaria comer esse pastel, comenta muito. Comenta. Comenta muito, hein? Tamo junto, família. Bora pro vlogzão. Salve, salve, família. Tranquilidade. Marlon Pai, Marabóis. Oi, gente. Marla Souza. O que que acontece, mano? Tamo que tamo aqui se ajeitando, já esperando o Uberzera. Pra gente tá partindo agora pro Beach Park. Então, mano, se você está curtindo pra caramba, já deixa o seu comentário, já deixa o seu like. Não vai custar nada. É de graça, não é mesmo, Gleito? Claro que é de graça, doidinho. Doidinho, uou. Rapaz, olha aqui o que o Super Nelongo fez em mim. Segura aqui, filma aqui. Deixa eu ver. Olha o que o Super Nelongo fez em mim. Olha aqui. Olha o que o Super Nelongo fez com o Nelinho ali, todinho. Nossa. Fez o que a Mayla não fez em sete anos. O que? Me chupou. Super Nelão. Fala aí, Jovem Galpão. Tô se tranquilidade, acabamos de chegar aqui no Beach Park, Mayla. Muito lindo aqui. Muito lindo, hein, Gleito? Você acha? Top, maravilhoso. Estamos muito desejos pra ver o que mais dá pra ir. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. É de frente pro lar. É lindo pra caramba. Estamos muito empolgados. E o grande mistério é esse Mayla vai andar no Insano. Insano, gente. É o maior que eu bando e ainda vem com o Sussanachim das Galáxias. E é ali, ó. E eu acho que é aquele ali, ó. Vamos pra cima. Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí. Vamos acompanhando. Já deixa o like, mano. É nóis. Gente, é o seguinte. O Mário e o Gleito está lá naquele brinquedo lá em cima, ó. Tá vendo? Lá em cima. Chamado Insano. E eu não tive coragem de ir, que é um brinquedo muito alto. Acho que é um dos brinquedos mais altos aqui do parque. Então, eu vou filmar pra vocês a descida deles. O Gleito é muito medroso. Gleito se caga. A gente foi ali num grandão que ali. Ele falou, nunca mais eu vou em lugar nenhum. Mas o Mário já deu conta de rastar ele lá pra cima. Então, eu vou filmar pra vocês a queda deles. Se liga. Eu vou rachar, mano. Olha o Mário. O Gleito. É o Gleito. Eu sabia que ele ia mandar o Gleito primeiro. Vai se afogar a peste. Agora com o Mário. Vamos ver o Mário. E lá vem. Sai daí que a piscina vai ficar rosa, filho da puta. Qual a sensação? De cagar na bola. Vem parar aqui a bola. Põe a mão aqui. A do avião. Não! Põe a mão aqui no pescoço. É meu testículo direito. Com medo que aquele do avião cair, agora é bom que você tivesse caído. Bora pro próximo. Bora pro próximo. Muito bom. Bora pro próximo. Já deixa seu like aí no canal. Pela nossa descida. Acho que vale a pena pelo menos aí o quê? Uns 35 mil likes aí. Né? 35 mil likes no mínimo. O Gleito. O Gleito já tá aí fartando. Saiu um aqui, o Gleito. Um Gleito aqui. Desconjuntado. Ah, tadinho. Entrou água no meu nariz. Dá uma hora. Desceu, desceu, desceu. Meu Deus. Entrou água no nariz? Você é pior que o insano? Pior que o insano, Mayra. Esse aqui. Você acredita? Sério? Eu não sei o que o insano. Sério? É, aham. É uma massagista. Por favor, olha pra mim. Olha pra você. É uma massagista. Você me perguntou se podia? Por que eu tenho que perguntar pra você se pode fazer massagista? Porque eu sou o que a sua? Minha mulher. O que mais? Só massagista você é? Não, eu mando na sua vida. Mas só que você não é massagista? Mas eu não sou. Mas eu mando na sua vida. Você deveria me consultar e perguntar se eu deixo. Que é assim que a gente é. Eu não marcaria massagista com macho sem te perguntar. Mas o que deve eu fazer uma massagem? Eu vim pra Fortaleza. Por que você não me perguntou? Por que você não escolheu uma velha? Porque não fui eu que escolhi. Ah, não. Foi quem? Nael. Por que ele não arrumou uma velha? O Nael. Uma mulherão desse? O Nael. Não vai fazer, filho. Foi o Nael. O problema dele. Manda ela ir fazer lá nele, então. Foi o Nael. O problema dele. Por que ele não arrumou uma velha? O homem. É o que tinha gerido. Mentira. Gerido. É que ele também só tem um massagista? Aqui. O que tem a ver? Não. Não vai fazer. Eu vou, já marquei. Vamos ver? Vamos. Então vamos. Aqui mesmo você fica. Aqui mesmo você fica. Ela é psicopata, parceiro. É psicopata, fã pra você. Isso tudo porque eu marquei uma massagista. Uma massagista. Olha lá. Vai embora. Amanhã é a lua de mel. Amanhã é a lua de mel. Tá mesmo. Pra valer. Tem uma surpresa que eu tô separando pra Mayla. Aguardem pra vocês verem, mano. Surpresa muito top. Xandom e pétalas de rosa. Se prepara. Já contei a surpresa? Já contou, mas agora ela não sabe. Cadê? Vamos. Vamos que vai. O que você falou? Tô com frio. Não entendi. Tô com frio. Batia a bunda no rio. Se fodeu. Se fodeu. Ela falou, tô com frio. Aí eu falei, bem na hora. Batia a bunda no rio. Bem na hora. Deu bem que ninguém escutou. Se fodeu. O que foi, né? Que a gente já tinha falado, né? Ela falou, tô com frio. Eu falei assim, batia a bunda no rio. Batei a bunda no rio. É. Não é? Pronto. Bate. Não entendi. Foi nada. Bate aqui. Se ferrou. Vou entrar aí pra vocês. Tá bem. Eu vou contar pro outro rapaz ali. Você se ferrou? Você se ferrou? Ah. Tá sem graça. Quando quer que ninguém sabe. Ela falou, tô com frio. Ela falou, tá tipo tudo rio. Você conhece a pousada do Mou? Mou os cocos. A pousada do Mou. Falei, Mou os cocos. Se fodeu. Se fodeu de novo. Se fodeu duas vezes. A cara de sem graça. A cara de sem graça. Se fodeu. Fodeu. Tá toda sem graça. Ela tá sem graça. Peguei ela certinho. Tá sem graça. Acabou assim. Que Mou. Mou os cocos. Muito sem graça. Graça nossa tá perdendo, né? Peguei ela certinho na hora. Certinho. O Mou. O Mou. O Mou. Eu vou desculpar. Meu Deus. Fala aí, campanhotos do meu coração. Muito obrigado pra vocês que acompanham até aqui. Filmamos um pouquinho de Beach Park, né, Mayla? É, hoje o dia foi top. Foi top. Aproveitamos mais pra curtir. Então a gente pede desculpa caso a gente não tenha filmado muito. Porque a gente também aproveitou, né? Tem que aproveitar um pouco da nossa lua de mel. Tem que curtir, né, Mayla? E também estamos aguardando um tempinho pra poder postar. Gerico Aquara, Mayla. Então se prepara que você quer só o começo. Se você quer que a gente faça um vlog. Vlogou. Logo. Se você quer que a gente faça um vlog parte 2 aí, Gerico Aquara. O que você acha que a gente faz, Mayla? A gente finaliza esse e começa um novo vídeo, ó. Hoje a gente tá finalizando o dia. O dia do parque se encerra aqui. Não sei se a gente vai fazer alguma coisa de noite. Se a gente for fazer, a gente grava alguma coisinha. E se esse vídeo ficar muito longo, a gente vai conversar com o Nicolas. E a gente pode fazer um parte 2 em Gerico. Tipo assim, um novo vídeo no caso? Um novo vlog amanhã. Porque na verdade aqui finalizaria um já, né? Sim. Vamos ver, né? Tipo, vlog no lua de mel. Vlog em Gerico Aquara. É isso aí. É isso. Então vamos ver o que vai acontecer. Mete o dedo no like. Se inscreva no canal. Tamo junto sempre. E é nóis. E é nóis. Tchau.